Finalmente né Marcos? Olha lá, finalmente comprou um carro decente Finalmente comprou um carro decente Olha lá, motorzinho zero Fica reguladorzinho Fina Regulagemzinha hein? Não, olha só a finalzinha Olha, empinadinha Oh, pra que bolha nova né? Está amaciando ainda Olha de boa, para amaciar legal Dá uma empinadinha básica Hahahaha Pera, eu vou abrir uma assistência de Automodelo cara, eu peguei as manhas já Peguei as manhas já Hahahaha 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 Agora é minha Minha revê modificada Com... Bola de trugue Hahahaha Eu mesmo que pintei Hahahaha 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 Eu mesmo que pintei Hahahaha Hahahaha A bateria? Está acabando a bateria do rádio? Eu tenho empilha recarregável, né? É, show de bola. É isso aí, galera. Dá um joinha aí. Dá um joinha no vídeo pra nós aí. Valeu.